vocês no planejamento, mas eu estou mandando aqui pessoalmente, porque eu gosto dessa ideia de poder ler com vocês esses exercícios para ver uma compreensão melhor. E tem um dos exercícios que vocês vão ver que tem um erro ali do próprio livro, e aí eu vou indicar qual que é o erro do livro numa imagem lá. Está falando que é da Mata Atlântica, mas é uma imagem da Caatinga, e eu já vou mostrar para vocês isso daí. Fechou? Estão apresentando aí a tela para vocês. Só uma coisa, professor. Só tem 13 alunos, tá? Tudo bem, não tem problema nenhum. Beleza. Só não, tem todos vocês. Se tivesse apenas um aluno, uma pessoa já é um universo inteiro, né? Pensa que uma pessoa que existe já tem o quanto de coisa não tem dentro dela ali, tem um mundo inteiro dentro de uma pessoa. Então um já é muito, já. Bê quer falar alguma coisa, Bê? Não, eu segurei a parede. Ah, então tá certo. Beleza. Aqui, avaliação do quarto ano. Opa, alguém chegou. Eu vou, se alguém entrar na aula, eu vou ouvir só o barulhinho, e aí eu vou ter que sair da minha apresentação, tá, gente? Ó, avaliação de geografia, 13 do sete. Por que que eu dei, não esqueça de colocar o seu nome, tá? Primeira coisa, eu coloco o seu nome, não esqueça. E por que que eu dei o nome da aula de hoje de atividades para verificação de aprendizagem? Porque é o nome do material que eu usei. O livro oferece esse material, e é esse nome que eles dão. Mas é o nome mais bonito para falar prova, né? Era só falar prova. Prof, então, você pode mandar o link dessa atividadezinha ali, né, aqui no chat, por favor? Eu vou mandar depois que eu terminar a leitura, tá bom? O problema é o seguinte, é o nome que tá no livro mais bonito e menos constrangedor para a prova. Gostei, do menos constrangedor. Gente, ó, só que, como eu peguei essas atividades do livro e eu trouxe aqui para o Google Forms, vocês vão perceber... Opa, o pessoal tá chegando cinco minutinhos depois, entrando tudo... Como aí? É, vocês vão perceber... Oi, hein? O que que vocês estão fazendo que eu acabei de chegar? O que que você leu... O que que você leu que é no... O que que você leu que é no planejamento hoje, Marina? É que eu tava fazendo a tarefa de inglês e não deu tempo de ler o planejamento. Então, entendi. Hoje a gente vai ter uma atividade avaliativa. A gente vai ver o quanto a gente tá aprendendo do que foi dito nos últimos... No último mês aí, praticamente. Fechou? Prof, é o seguinte, é... Ah, esqueci. Prof, lembrei, é o seguinte, é... Como você consegue, tipo, por exemplo, é quando você... Quando que entra alguma pessoa na chamada, aparece ali, tal pessoa está participando, mas por que só pra você aparece, tipo, a palavra de fora do domínio, escola, engenho, sei lá? Arturo, eu acho que essa pergunta é irrelevante. Tudo bem, Arturo? Ah, então esquece. Tudo bem. Beleza. Atividades para verificação de aprendizagem. Primeiro exercício. É um exercício que eu peguei do livro e coloquei no Google Forms. Por isso, vocês não vão responder aqui, ó, onde tá o mouse agora. Vocês vão responder aqui embaixo, tá bom? Todos os exercícios vocês vão ver em cima, mas vão responder embaixo. Então, eu reduzi a informação de baixo. Vocês vão já entender. Algumas informações estão integral, né? Mas aqui, a maior parte do exercício, vocês vão ver que eu reduzi, vocês vão ver o exercício em cima e responder embaixo. Beleza. Fala no caderno, tudo isso é organizadinho. Isso é bom para você. A partir de agora, a partir do próximo material, tem essa organização. Putz, professor, meus folhas estão uma bagunça. Então, a partir de agora, deixa de ser bagunçado. Ou organiza o que você já tem, ou zera tudo. E a partir de agora, todo o material tenta ser bem organizado, que vai ajudar muito para você estudar. Beleza? Profe. Oi. Isso é uma atividade que tu mandou o link no chat para fazer do Google Forms? Eu vou mandar ainda, Marina. Eu vou ler e depois eu mando. Beleza. Sobre os representantes do poder legislativo. Não está falando do poder executivo nem do judiciário. Está falando só sobre o poder legislativo. Indica as alternativas corretas. Então, você vai colocar aí quem é que elabora a lei. Todos elaboram, mas tem uns que estão na Câmara Municipal. Tem uns que trabalham no Congresso Nacional. Então, você vai selecionar o deputado federal, vereador, senador. Qual que é desses três aqui? Ou trabalha no Congresso Nacional. É deputado federal, é senador ou é vereador? Trabalham na Câmara Municipal. É deputado federal, é senador ou é vereador? Vocês vão assinalar que é um para cada, tá bom? Para cada linha é uma opção. Beleza? Nenhuma igual, tá, gente? É uma opção para cada. Assinalou um, depois você vê outro. É aqui, ó. Você vai vir aqui e assinalar assim. Aí depois, na linha de baixo, assinala outro. Fechou? Beleza. Lembrando, gente, o ideal é que vocês façam sozinhos. Eu sei que vocês estão com os pais por perto aí, mas a ideia é verificar a aprendizagem de vocês. Tudo bem de vocês perguntarem, ah, bruto, eu não estou com um exercício, eu não estou conseguindo fazer, quero a ajuda do meu pai. Tudo bem, pede ajuda aí do seu pai, da sua mãe que está perto. Mas a ideia é que é uma atividade para verificar a sua aprendizagem. Então, você já tem aí a possibilidade de pesquisar. Faça por você. Pesquise você. Vai você atrás da folhinha. Vai você olhar aí no Google uma possível resposta. Faça você. Tenha esse movimento seu de aprendizagem. Dois. São nove questões, tá, gente? Os representantes do poder executivo, agora é o poder executivo. São o presidente, os governadores e os prefeitos. Identifique quais afirmações sobre as funções desses representantes estão corretas. Olha a importância da leitura aí. Identifique quais afirmações. Então, dessas três afirmações aqui, pelo menos duas estão corretas. Ou todas estão corretas. Mas pelo menos duas. Porque a pergunta está dizendo quais informações sobre a função do presidente, governador e do prefeito estão corretas aqui embaixo. Olha aqui como eu reduzi. Vocês vão assinalar aqui embaixo, tá? Está escrito aqui as três. Pode falar quem quer falar alguma coisa. Eu. É que daí a gente tem que marcar o que está certo ou o que não está certo. Aqui, né? Nesse exercício você tem que marcar o que está certo. Tá. Tá certo? Fala, Joaquim. Prof, eu cheguei meio atrasado. O que eu entendi é que a gente vai ter uma mini avaliação, né? No planejamento que eu li. Isso aí. E se pode pedir consulta, tipo, nas folhinhas, no Google. A vontade. A vontade. Se você conseguir, Joaquim, fazer tudo sozinho, significa que você está com uma memória boa, que você aprendeu bem. Mas você não tem problema nenhum em pesquisar no Google aí alguma coisa, tá bom? Fica à vontade. O que eu só sugeri, Joaquim, é muito tentador. A gente está com o pai e com a mãe por perto, é muito tentador falar Ô mãe, ô pai, vem aqui. Tipo, tenta fazer você sozinho, tá bom, Joaquim? Fala, Isabel. Olha só, professor. É que... Meu Deus, o que eu não falo? Ah, tá. É que aquela hora que você foi assinar lá, desde que a resposta esteja errada, você assinalou e o ensino sumiu. Não, eu que fiz sumir. Eu que fiz sumir, eu que apertei de novo. Ah, tá. Beleza? Não vai sumir, não. Na hora, você vai clicar e vai ficar ali, ó. Ó, quer ver? Eu vou colocar tudo, ó. Um em cada linha aqui, ó. Um, dois, três. Fechou? Então, é um para cada. Beleza. Beleza? Depois, a dois é sobre... Então, vocês leiam as três opções, aí vocês vejam o que faz sentido para o presidente, para o governador e para o perfeito, que são os poderes que representam aí o poder executivo, tá bom? Eles executam ações de administração para melhorar a vida da população, eles revisam e criam leis, assim como garantem o cumprimento delas, eles nomeiam responsáveis para tratar de assuntos como educação e saúde. Então, vocês vão assinar lá, aí, pelo menos duas, tá? Três. Com base em seus estudos, identifique as afirmativas que correspondem a uma característica do órgão citado na manchete, aí, dessa notícia a seguir. Olha a notícia, a manchete. Câmara Municipal participa ativamente das reuniões dos conselhos municipais. E aí, então, você tem três opções. É para você identificar as afirmativas, mais uma vez. Quem é que está... Áudio aberto aí, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Eu. Por favor. Rapidinho. Tudo bem? Ah, agora eu esqueci. Sério, isso. Acontece. Vocês vão, então, mais uma vez, identifique as afirmativas que correspondem. Então, é mais de uma, tá, gente? Olha eu dando a dica para vocês aqui. Leiam com atenção o que está dizendo. É mais de uma. Então, aqui, quando eu estava falando de Câmara Municipal, de conselhos municipais, é formado por deputados, senadores e prefeitos? É um meio de as pessoas exercerem a sua cidadania? É uma forma de fiscalização das ações do governo? É mais de uma. Pode falar aí. Acho que a pessoa lembrou. É clara? Pode falar, clara. Não, sou eu. Não, é a Manu. Fala, Manu. É que daí, esse negócio de conselhos... Conselhos... Aquele... Volta ali na página. Conselhos municipais. É, conselhos municipais e leis? É, conselho municipal, município, é a prefeitura, município é a cidade. Um município é uma cidade. Conselhos municipais são grupos de pessoas que se reúnem para tomar uma decisão para a cidade. O conselho municipal, são vários conselhos, né, de vários grupos que se reúnem para tomar alguma decisão para a cidade. E a equipe está falando que a Câmara Municipal está participando ativamente dessas reuniões dos conselhos municipais. Por exemplo, o bairro do Campeche tem associação de amigos do bairro do Campeche. Esse já é um grupo que pode fazer um conselho municipal. Ah, a gente quer... Uma das decisões, por exemplo, do conselho municipal aqui do bairro. Tem ali no finalzinho da pré do Campeche, quase no Morro das Pedras, o mar está invadindo e algumas casas estão caindo ali, né. Então, os moradores estão querendo fazer um esquema para colocar umas pedras, é um tipo de construção que impediria essas casas de desmoronarem. Mas tem um grupo de moradores que quer que coloque essas pedras lá e tem um outro grupo de moradores que não quer, que acha que vai alterar a vegetação natural, vai alterar a paisagem natural ali da praia do Morro das Pedras. Então, o que um conselho municipal vai fazer? Vai se encontrar para decidir. E aí, a gente vai colocar? Não vai? Vai ser bom para isso? Ah, mas não vai ser bom para aquilo? As pessoas vão tomar essas decisões. Fechou, Manu? Isso é um conselho municipal. O que um conselho municipal pode fazer? Quatro. Agora a pergunta já é sobre os rios. Olha, já mudando o assunto aí. Leia o texto e classifique os itens abaixo em verdadeiros ou falsos. Ou seja, cada um dos itens aqui abaixo, são quatro itens. Você tem a linha 1, a linha 2, a linha 3 e a linha 4. A linha 1. Os rios são uma fonte necessária de água somente para os seres humanos, verdadeiro ou falso. Os rios podem ser aproveitados de outras formas, além da econômica, verdadeiro ou falso. Os rios são também fundamentais para realizar nossas rotinas diárias, verdadeiro ou falso. E quarta linha, o aproveitamento dos rios para o lazer não depende da qualidade de suas águas. Então leiam com atenção aí cada uma, na hora que vocês estiverem fazendo, releiam, né? E tem um texto aqui antes para ser um apoio para vocês responderem essa questão. Beleza. Questão 5. Está falando aqui de usina hidrelétrica. Observe a foto e com base em seus conhecimentos responda. Onde a construção de usinas hidrelétricas costumam ocorrer? Onde que costuma ocorrer? Numa área de planície? Numa área de planalto? Ou numa área de depressão? Depressão é aquelas áreas que você tem abaixo de um terreno e forma um buraco dentro desse terreno. Mas não é um buraco que cabe uma pessoa só, um carro. É uma região inteira que pode ser uma depressão se ela tem regiões mais altas ao seu redor. Fechou? A cidade aqui, que é uma cidade dentro de uma depressão, essas cidades geralmente são quentes pra caramba, que formam tipo uma panela, assim. Dependendo se é em região mais alta nem tanto, né? Ribeirão Preto, se não me engano, tá numa depressão, uma cidade lá do estado de São Paulo. Beleza, aí aqui, ó, coloquei. Planície, planalto, depressão. Onde que tem usina hidrelétrica? Em que tipo de relevo a gente vai ter uma usina hidrelétrica? Seis. Os rios podem ser classificados em rios de planalto e planície. A respeito dos rios de planície, marque a alternativa correta. Aqui nesse exercício é só uma alternativa correta. Naqueles exercícios lá em cima, podem ter mais de uma. Aqui não. Uma. Então os rios de planície percorrem áreas de elevadas altitudes, que são ideais para o transporte de produtos e pessoas, são adequados à produção de eletricidade. Só uma alternativa tá certa. Sete. Por causa de seu extenso território e de sua localização, o Brasil possui... Alguém quer falar alguma coisa? O Brasil possui uma grande variedade de climas. Então agora é a pergunta sobre climas. Estavam perguntando sobre rios, sobre relevo ali em cima. Agora mudou o assunto para o clima, que foi o assunto que a gente viu na última aula, gente. Terça-feira. Associa alguns climas brasileiros com suas características. Então tem aqui três características. Nas linhas, né? E nas colunas aqui, vocês têm três nomes de clima. Você vai pegar a característica. Opa, é quente e úmido o ano todo, elevadas temperaturas na maior parte do tempo. Isso daí é subtropical, é equatorial, é tropical de altitude. Você vai assinar lá um só. Pode falar quem quer perguntar algo. Oi, Gabi. Eu quero perguntar. Calma, deixa a Gabi falar antes. Fala, Gabi. É porque eu cheguei agora, então eu estou meio perdida. Onde é que a gente... Boa, Gabi. É o seguinte, Gabi. Eu estou lendo os exercícios. Eu vou... Quando eu terminar a leitura, eu já estou no exercício sete. Quando eu terminar a leitura aqui, eu vou mandar para vocês fazerem aí, tá bom? Então eu estou lendo primeiro. Depois da leitura, eu mando o link para vocês fazerem e mandem para mim, tá? Ok, professor. Obrigada. Tamo junto, Gabi. É nóis. Beleza. Aí, entenderam que vai ter uma descrição aqui, uma característica. Verão quente, inverno... Eu ia perguntar. Eu ia perguntar. Perdão, Arthur. Perdão, Arthur. Eu esqueci. Fala aí, Arthur. Então, na verdade, é só uma perguntinha bem simples. É o seguinte. Então, por favorzinho, manda o link do chat da atividade, porque eu preciso... Eu vou mandar... Ô, Arthur, eu já expliquei. Eu vou ler as perguntas e quando eu terminar a leitura, eu mando para vocês. Fechou? Eu estou terminando a leitura. Beleza. Aí, tem aqui... Peguem aí as características e escolham qual é o clima. A questão... E lembra que vocês vão responder aqui embaixo, tá? Não nas bolinhas ali, vão responder aqui embaixo. Oitava e penúltima questão. É a mesma coisa... Opa, mais alguém entrando. Agora, a questão é sobre a vegetação. A pergunta em cima é sobre o clima. Agora, a pergunta embaixo, devido a sua extensão e grande variação de climas, nosso país abriga uma grande diversidade de tipos de vegetação. Sendo assim, faça a correta associação. Então, você vai pegar Mata dos Pinhais, qual que é dessas três? Mata Atlântica, qual que é dessas três? E Floresta Amazônica, qual que é dessas três? E aí, vocês assinalam aqui embaixo, tá? Mata dos Pinhais é uma das maiores? É a formação vegetal? O texto todo tá aqui em cima, tá, gente? É que vocês vão assinalar aqui embaixo. Mata Atlântica e depois a Floresta Amazônica, uma resposta pra cada. Eu ainda não entendi muito bem como é que faz esse daí dos Pinhais, Mata Atlântica e Floresta Amazônica. Se fosse um exercício pra vocês fazerem num papel, vocês iam fazer uma linha pra ligar, né? Vocês iam ligar o Mata Atlântica em um, o Mata dos Pinhais em outro. Como não tem esse esquema aqui, não dá pra você fazer uma linha, desenhar, vocês vão assinalar. Ó, Mata dos Pinhais, aí eu reduzi o texto aqui embaixo. Mas tá aqui, ó, uma das maiores, é esse texto aqui. Uma das maiores florestas existentes atualmente com grande variedade de plantas e animais, mas tem sofrido intenso matamento. É, então, você vai ver, uma das maiores é o Pinhais, é Mata Atlântica, é Floresta Amazônica. Beleza. Formação vegetal que ocupa extensa área estendendo-se praticamente por todo o litoral brasileiro. Aí o texto, ó, formação vegetal, esse texto aqui você vai colocar. É Pinhais, é Mata Atlântica, Floresta Amazônica? Tá vendo? É um, você vai conectar um com o outro. A linha com a coluna certa. Você vai ver, Mata dos Pinhais, qual dos três você quer? Aí você coloca aqui, ó. Você escolhe. Mata Atlântica, qual dos três? Aí você escolhe e Amazônica também. Entendeu, Arthur, como que é? Ah, sim, um pouco, mas... Ah, eu não entendi muito bem. É assim, gente, ó. É que tem ali em cima... Mas e aquele erro lá que você falou? Eu entendi. É na última questão. Vou mostrar agora o erro. E pra quem não entendeu, essa daqui pra assinalar. Ó, Mata dos Pinhais é uma dessas três coisas aqui, né? É só uma dessas três. Tem três textos aqui. Então, Mata dos Pinhais, ou é uma das florestas existentes, uma das maiores florestas existentes atualmente, ou a Mata dos Pinhais é uma formação vegetal que ocupa extensa área, ou a Mata dos Pinhais é essa vegetação do sul do Brasil que está praticamente extinta. A Mata dos Pinhais é uma dessas três. Você vai ver qual dessas três é e vai assinalar. Ah, é uma das maiores? Você assinala aqui. Ah, não, não é uma das maiores. É a formação vegetal. É essa daqui. Ah, não. É a vegetação do sul. Então, você vai escolher qual que você quer. Entendeu agora, Arthur? Entendeu, Marina? É, Gabi. Ô, Gabi, fechou. Tamo junto. Última questão, a nove. Observe as formações vegetais. Tem aqui a formação, que é um manguezal, lá em Paraty, no Rio de Janeiro. E a vegetação 2, que está errado. Está marcado aqui, vegetação de Mata Atlântica. Isso aqui é vegetação de Caatinga, tá? Então, isso que está errado. Está escrito Mata Atlântica, mas é Caatinga. Fechou? E aí, vocês vão falar. A imagem 1, então, vocês vão associar aqui a vegetação ao clima. A imagem 1, que é o manguezal, ela está associada a qual clima? A imagem 1 é do tropical semiárido? É do tropical litorâneo? É do equatorial? É do subtropical? Qual que é a imagem 1? E a imagem 2, que é a imagem da Caatinga? É um clima tropical semiárido? É do tropical litorâneo? É equatorial? Somente um, tá bom, gente? Só uma opção aí para a imagem 1 e para a imagem 2. Não esqueçam de enviar. Olha, para mim, não pisca. Está aqui. Não esqueça de clicar no enviar depois. Vou mandar para vocês o link agora no chat. Se alguém quiser já sair da sala, tudo bem. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você já sai da sala e faz a sua atividade aí em paz. sem os ruídos das perguntas que surgirão. Link enviado. Boa avaliação. Espero hoje até meia-noite no máximo, tá bom? Então vamos ficar em silêncio. Se você quiser, Arthur, você abaixa o volume aí do seu... Se você não se concentra, abaixa o volume do seu Google Meet aí. Porque pode ser que pessoas façam perguntas. Eu só desliguei do site. Eu posso... Eu não consigo ouvir vocês, mas vocês conseguem me ouvir, né? Sei lá. Vocês também podem me responder. Saiu o dente aí, Joaquim? Comendo maçã, é? Não, não. Eu decido o meu dente, ele caiu. Ah, faz parte. Coisa boa. Não vai ter como eu comer agora. Eu estou sem um dente aqui, um dente aqui, um dente aqui. Eu quero essa fada do dente aí. Oi, professor. E aí, Rafa? Estou atraso. Tudo bem, Rafa. Estamos juntos. Tem que conseguir entender o que a gente está fazendo agora, Rafa? Não. É, Rafa, eu mandei agora. Se você for no chat, eu mandei aí no chat um exercício para vocês fazerem, tá bom? O profe, ele chegou agora. Ah, e eu ia dizer para eu ter que, porque eu tenho que mandar de novo, porque ele chegou agora e não fica para ele. Eu já mandei já, Marina. Não foi agora, agora, agora. Tudo bem. É, então, Rafa, você vai aí no chat e você vai ver um link. Você clica nesse link e tem nove perguntas. Olha. Professor, é o seguinte, é... Ô, Arthur, eu estou respondendo o Rafael aqui, Arthur, só um minuto. Sim, mas rapidinho, por favor. Ô, Arthur, eu estou falando com o Rafael, Arthur. Então, Rafa, é só você responder essas questões que estão aí. São nove questões, beleza, Rafa? Beleza. Obrigado. Pode falar, Arthur. Então, eu só queria falar que, tipo, é o seguinte, eu esqueci o que é para fazer, a importância dos rios, eu não sei o que significam o V e o F. Ah, eu já entendi, é o verdadeiro ou falso? Entendi agora. Valeu. Joaquim, você quer falar alguma coisa? Joaquim, eu estou te ouvindo. Fechou. Agora você está me ouvindo? Agora sim. É que eu estou com duas páginas abertas, eu estou usando uma coisa. Tudo bem. Quer fazer alguma pergunta aí? Eu tenho uma pergunta, prof. Sim. Eu não entendi muito bem o que é para fazer nessa aqui da 1. que eu não entendi muito bem, tipo, elabore as leis, aí é que... Eu não estou entendendo muito bem, tipo, como é que eu vou responder essas coisas assim. É porque para cada uma dessas funções tem deputado federal, senador e vereador, né? Não tem? Ali em cima tem esses três, deputado federal, senador e vereador. Você vai escolher para cada uma dessas funções, somente para o deputado federal. O que você vai colocar? Elaborar a lei, ele é do Congresso Nacional ou ele trabalha na Câmara Municipal? Somente para o deputado federal, né? Somente para o deputado federal. Depois o senador. E aí? Ele elabora a lei, ele trabalha no Congresso Nacional ou ele trabalha na Câmara Municipal? E depois para o vereador. O que é mesmo uma área em planalto, professor? Então, agora, Arthur, como é uma atividade de aprendizagem, agora a ideia é que você ou pesquisa aí no Google, porque a ideia é você... Eu posso ficar aqui tirando dúvida sobre as perguntas, sobre como responder, mas não explicar. Eu não quero agora parar para explicar para você o que é um planalto. Se você está com dúvida, coloca no Google aí, planalto. Afinal, vocês estão no momento de verificação de aprendizagem. Fechou, Arthur? Dá uma pesquisadinha aí. Putz, esqueci o que é planalto. Dá uma olhadinha aí, vê o material que você tem. Normal, esquecer. Faz parte. O prof. Pode falar, Marina. Por que que nessa avaliação aí tem a questão, só que a gente não responde direto na questão, tem que ir embaixo? Porque, Marina, eu não consegui... Eu peguei essa atividade do livro que a gente está testando, né? É um livro, esse livro, esse material todo que eu estou passando para vocês toda semana, é um material do livro da editora moderna. A gente usa ele em língua portuguesa, só que a editora forneceu para a gente para também estudar história e geografia. E lá nesse livro tem essa atividade de verificação de aprendizagem. Então, eu peguei lá do livro e coloquei no Google Forms, mas dentro do Google Forms, eu não conseguia clicar nas bolinhas do livro. Eu tive que criar umas bolinhas ali. É isso. Agora faz sentido. O que você quer dizer? Ô, Pro? Profe? Pode falar, pode falar. Pode assinar lá dois, numa pergunta daquelas bolinhas? Qual delas? Qual tem questões que... A primeira. A primeira? Então, poderia, se você for ver, sim, Bê, faz sentido assinalar dois, sim, naquela primeira. Só que o exercício está ali meio que pedindo para ser um para cada, tá? Então, por eliminação, você consegue colocar um para cada. Mas eu entendo que daria para você assinalar... Tem um que daria para assinalar três. Tá, Profe. Fechou? Então, eu não estou entendendo muito bem, assim, a número dois. Deixa eu ver aqui qual que é a dois mesmo. A dois é aquela do prefeito, do governador, né? É o seguinte... É a Marina que está falando comigo? É a Gabi. Oi, Gabi. Desculpa, Gabi. Eu só ouço a voz, aí não tenho a imagem. Eu também não entendi muito bem. A dois, né? A dois. Professor, é o seguinte... O Arthur... Nascer... É o professor... Um segundo, Arthur. Arthur, você tem que começar a perceber... As pessoas fazem perguntas para mim, é que eu não sei se você... Talvez você não ouviu. Então, eu estou respondendo uma pergunta que agora eu já falo com você, Arthur. Ó, a dois é a seguinte... Está falando, na pergunta dois, que existe prefeito, governador e presidente, e todos eles são poder executivo. Agora, dessas três afirmações aí, quais delas são funções desse poder executivo? Qual que é a função do presidente, do governador e do prefeito? Dessas três. Todas essas três? Se forem todas as três funções do prefeito, do governador e do presidente, assinala três. Mas eu estou dizendo para vocês, são pelo menos duas. Identifique quais as afirmações. Então, pelo menos duas estão certas. Obrigada, prof. O que é isso, querida? Pode falar, Arthur. Então, prof, eu pesquisei no Google... Arthur, eu só não gostaria que você falasse agora o que você pesquisou, o que você achou, porque você está num momento em que tem colegas fazendo uma avaliação, entendeu, Arthur? Não, é por causa... Não é isso. É por causa que eu pesquisei no Google uma pergunta do... Do seis, porque eu não entendi direito, e não apareceu porcaria de resultado nenhum. Qual é a questão seis? Sim, a questão seis. Eu perguntei se... Se... Ali, né, o Rio de... Se o Rio de Planície é adequado à produção de eletricidade, apareceu só coisa aleatória. É que agora você tem que pensar o seguinte, Arthur. Aí é o lance de pesquisar no Google, né? Às vezes a gente quer pesquisar no Google, a gente quer colocar cada palavrinha igualzinho... A pergunta que a gente está na cabeça, a gente quer colocar no Google. E essa não é a maneira adequada para se pesquisar no Google. Posso parar um dia só para mostrar para vocês como fazer pesquisa. Mas, Arthur, aqui você só tem que lembrar o seguinte. Como a produção de eletricidade, como que ela ocorre? Ela ocorre com uma hidrelétrica. É uma usina hidrelétrica que torna possível a gente produzir eletricidade. A usina hidrelétrica, basicamente, é... Você reúne uma quantidade muito grande de água, você faz essa água cair e essa água, a queda, a força da queda dessa água vai fazer girar umas turbinas e esse giro das turbinas faz com que a gente consiga produzir eletricidade. Basicamente, é isso, uma produção de uma usina hidrelétrica. Então, se eu tenho a usina hidrelétrica como num lugar onde é necessária a queda de uma água, de uma grande quantidade de água, um rio de planície adequado para a produção de eletricidade, já praticamente dei caminho, meio caminho aí da resposta, né? Professor? Oi? Rapidinho, aquela imagem que você disse que estava errada, qual que era mesmo? A última, é caatinga. Eu vou escrever no chat aqui, tá? A vegetação que está lá é caatinga. Próf. Pode falar, Marina. Rapidinho, Joaquim. Eu não entendi muito a 3. A 3, deixa eu ver qual que é a 3. Nem eu. A 3 é a seguinte, né? A 3 está falando da Câmara Municipal, né? Está falando com base em seus estudos, identifique as afirmativas que correspondem. Então, são mais de uma, tá? Que correspondem a uma característica do órgão citado. Então, o órgão citado é a Câmara Municipal, certo? Agora, você tem que saber, o que tem numa Câmara Municipal? Você vai ter que pesquisar, ver no seu material. Aí, você vai dizer, a Câmara Municipal é formada por deputados, senadores e prefeitos? A Câmara Municipal é formada por esses três? A Câmara Municipal é um meio de as pessoas exercerem a sua cidadania? A Câmara Municipal, tá? E a Câmara Municipal é uma forma de fiscalização das ações do governo? Então, a pergunta é sobre a Câmara Municipal, fechou? Prof, não são as três que a gente tem que marcar, né? São só duas. Ó, é que Marina, isso eu não quero responder pra você, mas é... Pelo menos duas. Tá. Joaquim, era essa também, Joaquim? O que você ia perguntar, Joaquim? Sem áudio, Joaquim, volta lá, Joaquim. Tudo bem, tranquilo. Calma aí, Clara, você já fala, Clarinha. É que eu não entendi muito bem essa coisa do órgão, essas coisas aqui. O órgão é o que eu tô explicando. O órgão, a gente usa essa palavra órgão como a parte de alguma coisa, né? O nosso corpo é feito de vários órgãos, não é? Eu fiquei tipo assim, o que é isso? História, Geografia e Ciência agora? É, porque é uma palavra do corpo humano, coração, pulmão... Medicina? É uma palavra do corpo humano que a gente utiliza também na área política. É como se a gente falasse, é como se a sociedade fosse um corpo. Então, tem órgãos que compõem esse corpo sociedade, entendeu, Joaquim? E a Câmara Municipal é um desses órgãos. Fala, Clara. Eu só queria dizer tchau, boa prova pros outros. Valeu, Claricha. Tchau, tchau. Tchau, prof. Valeu, Rafa. Tamo junto, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O prof, quando tu for sair, avisa, tá? Eu não vou abandonar vocês, não, Marina. Só daqui três minutos. Apareceu o meu filho quando falou, ó, pai, na hora de sair embora do quarto, avisa eu pra eu não ficar sozinho aqui na hora de dormir, sabe? Me dá boa noite. Pronto, eu tava indo no banheiro. Legal, aliviou, fazer xixi, coisa boa. Por favor, é... Bem, pode, por favor, desativar meu áudio, porque eu não tô conseguindo. Desativo, sim. Desativo, sim. Pode falar. Eu acabei saindo do site ali sem querer. Aí eu ia perguntar se eu podia mandar de novo, porque eu não tô achando ali na conta. Tá bom. Então, um detalhe aí pra todos vocês, pra quem tá assistindo a aula até a gravada, principalmente, quem faltou aqui na aula, né, o link já foi enviado, vai ser enviado pros pais. A Tati vai enviar pros pais o link. Pra quem faltou a aula online, a Tati tá mandando o link pra todos, todo mundo vai ter acesso aí a fazer essa atividade. Até hoje, hein, gente, da atividade. Profe, pode falar, Arthur. Como que faz um desses formulários? Tem que ser administrador do Google Suite, né? Então, Arthur, pra fazer um formulário, você só tem que ter uma conta na Google. Se você tem um e-mail Google, você já tem uma conta na Google e já dá pra você fazer um formulário. Mas eu já tenho uma conta aqui, eu tenho o Craft, né? Mas eu não consigo fazer formulário. Procura no YouTube que você vai ver lá, bastante coisa, fácil de fazer. Fala, Manu. Eu acabei, eu já enviei. Fechadíssimo. Quer que eu veja se chegou? Tá com dúvida? Não, não. Então pode ser feliz lá, relaxar. Eu tô com dúvida. Tchau, tchau, Manu. Fala, Arthur. Oi. Desculpa, Espirro. Então, aqui na última pergunta, de lá de baixo, que é a 9, é o seguinte. Tem o imagem 1 e a imagem 2, certo? Então daí eu tô meio confuso sobre esse tropical semiário, tropical litorâneo, equatorial e subtropical. Eu não entendo muito bem. Ô, Leozinho. Esse material, Arthur, foi o da última aula, da aula que a gente teve terça-feira. Então pega o material ou dá uma olhadinha aí no Google, a característica desses climas, né? E aí você vai conseguir fazer uma relação do clima com a vegetação. Mas como eu disse pra você, não tem como responder agora, né? Ô, prof. Oi, Marina. Eu não entendi direito esse negócio de... É... Então... Então... Então...